Então pessoal, para a receitinha de hoje nós vamos usar apenas esses três ingredientes. Aqui eu tenho quatro caixinhas de creme de leite, duas barras de chocolate ao leite, cada barra tem 100 gramas, tá? Então são 200 gramas de chocolate e a bolacha de maisena. Aqui eu tenho dois pacotes de 200 gramas, mas eu não sei se eu vou utilizar todas as bolachas. Então é isso, vamos lá! Então gente, eu peguei aqui uma panela, vou colocar as quatro caixinhas de creme de leite. E vou pegar a minha barra de chocolate e picar aqui dentro. Prontinho pessoal, olha só! Agora a gente vai levar essa panela para o fogo e mexer até esse chocolate derreter. Prontinho pessoal, já coloquei aqui no fogão, já liguei o fogo. Agora é só ficar mexendo até o chocolate derreter, tá? Então pessoal, já derreteu tudo aqui, já vou desligar o fogo. Olha como é que fica bonito. Tá vendo? O que a gente vai fazer agora? Vamos esperar esfriar um pouco essa misturinha aqui, tá? Espera ela esfriar, para depois a gente continuar a receitinha. Então daqui a pouquinho eu volto, tá bom? Então pessoal, o creme já esfriou, olha, ele fica com uma consistência, tá vendo? Ele incorpora. Agora é só ir para a montagem, já estou aqui com a travessa. Agora é só ir montando, uma camada de creme e uma camada de bolacha. Uma camada de creme e uma de bolacha. Não precisa molhar a bolacha, porque esse creme já é bem líquido. Não precisa molhar a bolacha, porque esse creme já é bem líquido. Tá prontinho pessoal, agora é só levar para a geladeira e por no mínimo umas 4 horinhas, tá bom? Para ficar bem geladinho. Então pessoal, ficou pronto, tá bem geladinho. Agora chegou a hora de experimentar. Vem cá. Vem cá. Vamos lá. Olha só, pessoal, que lindo que fica. Hum, que delícia. Gente, fica muito, muito, muito bom. Vocês precisam fazer aí. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Clique no gostei, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.